Vamos falar agora de um outro assunto que também está repercutindo em todo o Brasil. O caso da estudante de medicina suspeita de desviar quase um milhão de reais da formatura dos colegas e que pode chegar à delegacia a qualquer momento para prestar depoimento. A nossa repórter Samara Bastos está no local e atualiza tudo agora, ao vivo pra gente. Conta tudo, Samara. Bom dia pra você. Oi, César. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha também. Olha, expectativa grande aqui nessa delegacia que fica na zona sul de São Paulo. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, já a imprensa toda posicionada. Isso porque a qualquer momento a Alícia Miller Veiga pode chegar. Na verdade, o depoimento dela estava previsto pra acontecer na segunda-feira. Mas os delegados estão em negociação, estão conversando com o advogado da jovem pra que esse depoimento aconteça hoje ainda, agora de manhã. Então, por isso essa expectativa, essa movimentação aqui na porta da delegacia, porque a qualquer momento ela pode aparecer aqui e explicar, né? Isso que a polícia quer saber, onde é que foi a parar, o que aconteceu com esse montante de quase um milhão de reais que sumiu da conta dos formandos do curso de medicina da USP. A polícia já fez a quebra de sigilo bancário de Alícia e descobriu que ela fez três transferências. A primeira no valor de 604 mil reais, ela transferiu para a própria conta, para a conta pessoal dela. E depois ela fez mais duas transferências. Uma no valor de 145 mil reais e outra de 171 mil reais para contas de terceiros. No início desse ano, a Alícia contou para os colegas da classe, em um grupo de mensagens de texto, que a turma não tinha mais dinheiro para fazer a festa de formatura. Isso porque ela tinha usado parte desse um milhão de reais, tinha aplicado em uma empresa de investimentos financeiros, mas era uma empresa fraudulenta e que tinha dado o golpe nela. A outra parte desse dinheiro ela tinha usado para pagar um advogado para reverter a situação. Essa é a versão da Alícia. Mas a polícia acredita que a Alícia usou esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, para fazer apostas lotéricas. Isso porque em uma outra delegacia aqui de São Paulo tem um boletim de ocorrência contra a jovem por tentativa de golpe em uma casa lotérica. Ela teria feito apostas, apostas altas, e usado comprovantes falsos de pagamentos. A polícia já ouviu dois alunos da classe de Alícia e também dois funcionários da empresa de formatura. Todos disseram em depoimento que ela era uma jovem que aparentava ser de confiança. Ela era simpática, extremamente articulada e que desde o início do curso de medicina, ela esteve à frente, sempre foi muito presente nesse processo de formatura. E por isso ela se tornou então presidente da comissão. Bom, a polícia disse que as investigações vão continuar, ela ainda não é foragida, por isso ela está nessa condição de investigada. E olha, se ela for condenada por esse crime de desvio de dinheiro, ela pode pegar até quatro anos de prisão pelo crime de apropriação indébita. Ou seja, ela nem se formou e já tem aí um currículo bem extenso. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. A Samara está acompanhando esse caso desde o final de semana passado. Trouxe inicialmente, já na segunda-feira, as primeiras informações. Inclusive, a mãe da estudante dizendo que ela estaria prestando depoimento, que continua sendo muito aguardado. A Samara vai permanecer de plantão. A qualquer momento poderá voltar trazendo novas informações. E na linha de investigação da polícia, ela continua também atuando para que possa acompanhar de perto a empresa responsável pela organização da festa, com quem a Alice teria contato direto, e também com o presidente, vice-presidente e tesoureiro da USP, para que eles possam prestar esclarecimentos por que houve toda essa movimentação e por que ela teria essa liberdade de movimentar tanto dinheiro, principalmente para as contas de pessoa física, para contas pessoais através do banco, como a Samara trouxe as informações. Obrigado, Samara. Um ótimo dia para você.